Atenção pessoal, o novo Bolsa Família já está pronto, confirmado aqui pelo portal do G1. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o novo modelo do Bolsa Família já está pronto, todo já reformulado e será entregue no máximo na próxima semana. Novo Bolsa Família está pronto e será levado a Lula até a próxima semana, diz Wellington Dias. O novo formato deve retomar obrigação de vacinação e escolaridade para crianças de famílias beneficiárias e manter o valor de R$ 600,00 mensais. O governo estuda editar a medida provisória para agilizar mudanças. Então, gente, já está confirmado aí a migração do Auxílio Brasil para o novo Bolsa Família. No máximo, até a próxima semana, vai ser entregue para o presidente Lula, tá? Então, gente, essa aqui foi a informação de agora. Qualquer dúvida, deixa aqui registrado no comentário, nos siga aqui na plataforma e deixa o seu like também, que é muito importante.